Ah, mas aí todo mundo sabe o que é o nome. Turma, então antes de qualquer coisa, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Arcos, sou guia de turismo da Casa do Estreio Alvão. Vou dar uma rápida explicação para vocês sobre a Cartebral de São Antônio, que é essa igreja, lá na casa de Miguel Vão. Ou eu, uma outra pessoa, vai dar uma ótima ação, contando um pouquinho sobre a Cartebral de São Antônio, que é essa igreja. Aqui, eu vou fazer um rápido resumo. Por que é um rápido resumo? Porque vocês estão com o tempo curto. Então, vamos fazer um rápido resumo, bem rapidinho. Aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar com o carro.